Quero começar falando da redução da mortalidade infantil no Brasil. Nós chegamos a um número em 2015, o melhor número da nossa história. As mortes de crianças com menos de um ano de idade representaram 2,5% do total de óbitos no Brasil em 2015. É o menor índice desde 1974, quando o IBGE iniciou a série histórica baseada em dados do registro civil. Esse percentual representa uma queda acentuada nas mortes de bebês do país, que em 1995 representavam 9,2% do total de óbitos. Caiu em 2005 para 4 e agora chega em 2,5%. A faixa até 5 anos de idade teve participação de 3% no total de óbitos em 2015. Em 2005, era 4,8%. Segundo o estudo do IBGE, 31.160 crianças menores de um ano morreram em 2015 no país, número que expressa queda de 21,9% em relação ao apurado 10 anos atrás de 39 mil. O IBGE aponta que essa queda está relacionada à melhora da qualidade de vida do país, à ampliação do acesso a serviços básicos e de saúde. O Instituto cita ainda a relativa melhoria na qualidade do atendimento pré-natal e durante os primeiros anos de vida dos nascidos. Programas implementados nos governos petistas, como Bolsa Família, Brasil Carinhoso, Mais Médico, entre outros, deram sua contribuição para esse avanço. Em 2015, 14 milhões de famílias eram beneficiadas pelo Bolsa Família. Em maio daquele ano, um relatório do FMI já apontava a eficiência do programa e das demais ações do Plano Brasil Sem Miséria no combate à extrema pobreza no país. Segundo o FMI, um dos pontos altos do Bolsa Família era aliar a transferência de renda ao acompanhamento da saúde e da educação das crianças, adolescentes e mulheres grávidas que recebiam o benefício. O baixo peso ao nascer, a mortalidade infantil, a subnutrição e a diarreia têm menor incidência entre os participantes do Bolsa Família, enquanto as taxas de amamentação e de vacinação aumentaram. Atestava o relatório do Fundo Monetário Internacional, divulgado em maio de 2015. Senadora Glaze, olha, podem atacar o PT, podem falar o que quiser do Lula, da presidenta Dilma, mas uma coisa, eles não podem tirar do resultado dos nossos governos. Foi uma profunda inclusão social que houve nesse país. A melhora de vida de milhões de brasileiros. Mais de 20 milhões de brasileiros saíram da pobreza extrema. Um grande processo de mobilidade social que nosso país viveu nesse processo todo. E esse dado aqui é a demonstração de tudo isso. E a nossa preocupação, enquanto brasileiros, que defendem uma verdadeira democracia, com inclusão das pessoas mais pobres, dos trabalhadores, a nossa grande preocupação é agora com a destruição de todo um processo que começou com a Constituição de 88. Na Constituição de 88, nós começamos a construir o nosso estado de bem-estar social. Algo que foi montado nos países da Europa depois da Segunda Guerra Mundial. Nós começamos tardiamente com a Constituição de 88. E demos um grande salto no governo do presidente Lula e da presidenta Dilma. Estão querendo desmontar tudo isso. A discussão da PEC 55 se encaixa nesse debate. Fiquei muito preocupado com a fala da ex-ministra Tereza Campelo, preocupada com a possibilidade do Brasil voltar ao mapa da fome. Porque a PEC 55 vai atingir muito fortemente essas conquistas sociais. Porque, não tenha dúvida, para eles fazerem o que estão prometendo, que é reduzir as despesas primárias de 19,8% do PIB para 14,8%, uma queda de 5 pontos percentuais em 10 anos, só com um mix de maldades. Só mexendo na Previdência, acabando com a vinculação do salário mínimo com as aposentadorias. 70% dos aposentados recebem o salário mínimo. E mexendo em benefícios sociais. Tem uma coisa que eles vão mexer e já anunciaram. Benefício de prestação continuada. O BPC, nós estamos falando de idosos acima de 65 anos de idade, de pessoas com deficiências, que têm uma renda familiar inferior a um quarto de salário mínimo. Essas pessoas ganham um salário mínimo. Eles vão, já estão falando em atacar o benefício de prestação continuada. Porque diz que gastamos muito com despesas obrigatórias. E, de fato, as despesas obrigatórias que correspondem a 4% do PIB, o que é mais importante, o que se gasta mais é abono, seguro-desemprego e benefício de prestação continuada. Então, esse é só um ponto. Eu estou falando de benefícios sociais, mas a gente sabe que também, para essa PEC ter o efeito que eles querem, o ataque à saúde e educação públicas vão ser gigantescos. E eu trago aqui, senadora Glaze, uma preocupação. Que foi a reunião dos governadores com o presidente Michel Temer, onde eles fizeram um acordo que diz o seguinte, a PEC do teto vai ter que ter em todos os estados brasileiros. E isso vai ser destruidor na área da saúde e da educação. Porque foi uma vitória da Constituição de 88, do doutor Ulisses, dizer o quê? Vincular 18% do orçamento à educação. E foi uma vitória da luta de quem defende a saúde pública no país, a emenda constitucional 86, que colocou 15% da receita corrente líquida vinculada a investimento de saúde. Nós estamos acabando com esse piso se essa PEC for aprovada. Agora, imagine isso nos municípios, nos estados brasileiros. Todo município tem que investir 25% em educação e 15% em saúde. E os estados também. E agora? Eles estão indicando, no fundo, o que está acontecendo é o seguinte, eles estão indicando que o ajuste fiscal que vai existir nos estados e municípios vai ser em cima dessas rubricas, em cima de educação e saúde. Ou seja, fechamento de postos de saúde. Permite uma parte, senador Lilipe. Claro que permito. Eu estava ouvindo a Vossa Excelência falar sobre o índice de mortalidade infantil. Eu acho que esse é um grande legado dos governos do PT. Aliás, reiteradamente, nesse plenário, nós escutamos que os legados do PT são um aumento desenfreado da dívida e uma gastança de governo. Já provamos por A mais B que não foi isso que aconteceu, inclusive com dados do Banco Central. Quando a gente tem uma notícia como essa, que um dado tão impactante, a gente só pode ficar feliz de ter feito parte desse governo e de saber que foi um governo que investiu na qualidade de vida das pessoas. E eu queria, inclusive, trazer um outro dado, que foi uma pesquisa publicada pelo PNUD na semana passada, pelo IPEA e pela Fundação João Pinheiro, falando do Índice de Desenvolvimento Humano no Brasil. Um índice que foi criado agora em 2013, em cima de 60 indicadores da PNAD, que é a Pesquisa Nacional de Acompanhamento de Domicílios, de Amostragem por Domicílios. O que eles falam? Que, sob o governo Dilma, melhorou a qualidade de vida das pessoas. De 2011 a 2014, nós tivemos um aumento desse índice. Esse índice é baseado, além dos 60 indicativos, indicativos, mas são três pilares básicos, que é a renda per capita, o aumento da expectativa de vida e a educação. A educação cresceu a um ritmo de 1,5% ao ano no Índice de Desenvolvimento. Eu fico me perguntando, se essa PEC for aprovada, o que vai acontecer? E olha que nós já estávamos num período de pré-crise, já tínhamos dificuldade, Vossa Excelência sabe que tinham sido feitos cortes nos orçamentos. Desde 2011 a Presidenta Dilma fez cortes, isso afetou áreas, tivemos dificuldades, mas mesmo assim crescemos. Aí eu pergunto, essa PEC se vier, tudo que nós construímos, tudo que o Brasil ganhou, conquistou, nós vamos perder. E depois para repor isso, quanto tempo nós vamos levar? E temos por índices como esse, da natalidade, nós vamos reduzir, com certeza, não tenha dúvida. Porque isso tem a ver não só com a questão de saúde, mas com a questão de nutrição, de acompanhamento, de educação dos pais. Então, eu acho que é uma situação muito triste a gente estar vivendo essa discussão aqui no Congresso Nacional. Fico triste de fazer parte de uma legislatura que vai mudar a Constituição Federal exatamente naquilo em que ela mais patrocinou benefícios para o povo brasileiro. Senadora Iglesias, para a senhora ter uma ideia, se essa PEC existisse há 10 anos atrás, o economista João Sicsu apresentou um estudo, o orçamento de 2015, que foi de 103 bi, teria sido em educação 31 bi. Olha o absurdo, porque no governo do Presidente Lula e do Presidente Dilma, nós investimos 140% acima da inflação em educação. Em saúde, em vez de 102 bi, seria 65 bilhões. E eu fico vendo um impacto em determinadas políticas. Você sabe que agora o governo Temer já deu um aperto no Bolsa Família, tirou 1 milhão e 100 mil famílias. Num momento de crise como essa, que deveria expandir. Então, a receita está errada. Eles tentam passar a ideia de que o problema do Brasil foi gastança. O governo federal gastou muito e, por isso, pela situação fiscal ruim, houve uma recessão econômica. Isso é uma loucura, não tem base alguma para isso. Na verdade, a situação fiscal do Brasil hoje é ruim, porque houve uma desaceleração econômica muito grande. E essas políticas de austeridade não resolvem esse problema. Muito pelo contrário, agravam o problema. Foi muito interessante, senadora Iglesias, um estudo do pesquisador do IPEA, Sérgio Goberti e Rodrigo Araí, que fizeram um estudo sobre multiplicadores fiscais. E esse estudo foi premiado pelo Tesouro Nacional, foi o segundo colocado pelo Tesouro Nacional. O que ele diz é o seguinte, em situação de recessão econômica, se você investe 1% do PIB em benefícios sociais, você tem um impacto no crescimento da economia de 1,5%. Porque as pessoas, às vezes, acham que o gasto público é neutro. Não. 1%, 1,5% é mais de crescimento. Em investimentos, em obras públicas, 1% do PIB em investimentos tem um multiplicador de 1,6%. Agora, o inverso também é verdadeiro. Quando você faz um ajuste fiscal muito forte, você derruba a economia. E me preocupa muito, no momento que a gente está vivendo uma grave crise econômica e política, e, na minha avaliação, nós estamos entrando numa crise social seríssima. Seríssima. O cientista político Aldo Fornasieri falava num termo chamado convulsão social, que é quando o governo não governa e cada parte puxa para um lado sem ter o rumo bem definido. Eu acho que é a situação que a gente está entrando. Porque esse presidente Michel Temer não tem legitimidade, além disso, é um governo fraco, tem medo de Geddel, tem medo da lação do Eduardo Cunha, pode cair a qualquer momento. E mais, não tem um projeto para o país. Porque nessa situação em que estados estão quebrados, em que prefeituras estão quebradas, em que empresas estão quebradas, 80% do PIB, a dívida das empresas, em que as famílias estão com dificuldade, só tem um jeito da economia crescer, ampliação de investimentos, de gastos sociais. E o que é que a gente está fazendo? Justamente o contrário. Justamente o contrário. Então, essa política de austeridade que está expressa nessa PEC, nessa PEC, antiga PEC 241 e agora PEC 55, só vai agravar esse problema. E eu espero estar errado. Mas na minha avaliação política, a gente pode ter 2017 com muita turbulência nas ruas desse país. Um sentimento generalizado contra a política. E eu acho que já tem e vai piorar, na minha avaliação. Porque o que os bancos, não estou falando, avaliação dos bancos, do mercado, sobre desemprego, sabe qual é? Crescimento do desemprego para 13%, 14%. Nós estamos no barril de pólvora. Aí estamos fazendo austeridade, no meio de uma depressão. Hoje nós recebemos uma representante do parlamento grego. Lá acontecia a mesma coisa. O problema é a dívida. O problema é fiscal. Aí o que faziam? Corta, corta, corta. A economia afundava cada vez mais. Havia frustração de receitas. E a dívida aumentava. Eu pergunto aos senhores, em 2015, quando o Levi começou a fazer aquele ajuste, ele fez um corte de 2,3% do PIB. Melhorou a situação da dívida? Não. Piorou, porque aconteceu isso que eu falei. Ele cortou, teve frustração de receitas. O déficit nominal, que tinha sido de 6,7% do PIB em 2014, subiu para 10,34%. E está subindo esse ano. E vai continuar subindo. A grande agenda do Brasil tinha que ser a agenda do crescimento econômico, do emprego, da proteção do emprego. Então, eu vejo um governo completamente fragilizado. Nós temos que voltar a defender direta já. Porque eu acho que esse governo, com essas vulnerabilidades aí, e com essa situação de crise social, não aguenta no próximo ano. E todo mundo aqui no Senado já fala. Qual vai ser a saída do golpe dentro do golpe? Porque se esse pessoal está achando que o povo vai aceitar eles fazerem eleição indireta, O povo não vai aceitar, não vai aceitar. E nós também não vamos aceitar. A saída tem que passar pelo povo. Só um novo programa aprovado nas urnas, legitimado pelo povo brasileiro, você vai ter um presidente com força política para tirar o país dessa situação que se encontra. Agora, senadora Iglesias, a gente tem falado muito aqui de alternativas. A gente apresentou, inclusive, V. Exª foi uma das protagonistas, propostas muito objetivas. Eu acho que seria até bom, V. Exª lembrar aqui, sobre a PEC 55. Nós apresentamos propostas concretas. Eu tenho conversado com vários economistas, conversando com muita gente da política também, para apresentarmos ao país uma proposta alternativa. Ou seja, uma proposta diferente dessa que está aí. Porque essa que está aí, eles dizem o seguinte. Ah, não. Vamos votar a PEC 55, fazer a reforma da Previdência, aí vai voltar a confiança dos empresários, e os empresários vão investir e a economia vai se recuperar. Se vocês lembram, no meio do impeachment da Dilma, naquele golpe, eles diziam isso. Eles diziam o seguinte, vamos tirar a Dilma, aí vai ser uma beleza. A confiança dos empresários vai estar restaurada e vai ter investimento. Sabe o que aconteceu, senadora Iglesias? A confiança dos empresários, de fato, subiu. Da indústria lá em cima. Só não subiu o investimento, só não melhorou a economia, que continuou embaixo. Aí agora, os jornais, o Valor Econômico, numa segunda-feira, trouxeram uma manchete meio assim, surpresa. Olha, de fato, a confiança aumentou, mas a realidade objetiva não acompanhou a questão da confiança. Como se algum empresário investisse mais, porque por causa da confiança ele investe quando tem gente para comprar. Está faltando a demanda. Está faltando a demanda, que está lá embaixo. Então, nós tínhamos que ter medidas de estímulo à economia. E nós estamos discutindo essas alternativas. Eu queria entrar aqui em alguns pontos, de forma bem rápida, alguns pontos que eu considero... Se me permite, senador Lindelor, antes de entrar nesses pontos, queria só relembrar as propostas que nós apresentamos durante essa semana como alternativa à PEC 55. E, de fato, não é só com expectativa que se melhora a economia. Aliás, nos jornais de hoje tem uma crítica muito forte à questão econômica, que o governo não está conseguindo produzir crescimento econômico, reverter os dados e já projeta para o ano que vem um PIB negativo. Vamos lembrar aqui que eles estavam projetando um PIB de quase 1,5% de crescimento. Já estão projetando que pode ser negativo. Então, imagina, nós vamos ficar três anos consecutivos com o PIB negativo. Mas bastava tirar a Dilma que ia estar consertado. Porque o problema era a Dilma, o problema era o PT, o problema... Quer dizer, ninguém levou em consideração que nós tínhamos uma crise internacional, um enfraquecimento da economia, preços das commodities caindo e o mercado internacional com problema. Enfim, mas o que eles estão apresentando, de fato, vai levar o Brasil para o fundo do poço. Nós apresentamos na Comissão de Assuntos Econômicos, e V. Exª apresentou alguns projetos e foi relator de outros, projetos que nós consideramos importantes para a retomada de investimentos do Estado. Primeiro, o Estado não pode, e isso nós já falamos claramente, não pode retomar os recursos do BNDES. Não tem porquê trazer esses recursos para o Tesouro Nacional. São 100 bilhões que estão no BNDES. Aliás, hoje eu fiquei feliz porque nós é uma audiência pública na CAI sobre securitização de dívidas, e estava lá o presidente da BDIB, que é a Associação das Indústrias Pesadas, de base, do Brasil, que assinou uma matéria de jornal em apoio à PEC 55, e eu entendi perfeitamente que ele fez uma autocrítica lá, voltou atrás, porque reconheceu que o Estado é indutor de investimento, e que se o BNDES devolver esse dinheiro para o Tesouro, esse dinheiro não vai virar investimento, vai ficar para pagar a conta, vai ficar para pagar a despesa corrente ou até serviço da dívida. Ele diz que o Estado tem que investir. Então, ele tem que reconhecer que com a PEC 55 nós não vamos investir. E mesmo outros senadores da base do governo estão muito incomodados com essa situação do BNDES devolver o dinheiro para a Fazenda. Isso significa que não vai ter crédito, não tem subsídio. Quem é que vai pôr dinheiro na economia? Então, uma das primeiras coisas que a gente tem defendido é que, primeiro, esse dinheiro fique no BNDES. Só sobre o BNDES, para a senhora entrar no segundo ponto, vale dizer que lá nos Estados Unidos o Trump está falando de montar um banco de desenvolvimento. Até o Trump está defendendo a proposta, que era do Obama, inclusive. E é uma loucura completa, porque o BNDES teve um papel decisivo naquela crise de 2008, não só o BNDES, o Banco do Brasil que está sendo atacado, 19 mil demissões, a Caixa Econômica Federal, tiveram um papel quando os bancos privados se recolheram, foram eles que foram emprestar. Então, sem os bancos públicos, não teria havido aquela retomada do crescimento. Não, foram emprestar e com taxa de juros menores, que, aliás, derrubou a taxa de juros dos outros bancos. E eu lembro que o Banco do Brasil e a Caixa, a Vossa Excelência falou aqui, o senador Pimentel também, tiveram lucro com isso, não perderam. 14 bilhões no ano passado. 14 bilhões, quer dizer, tiveram lucro. Agora a gente pergunta, o que vai ser dos agricultores, pequenos agricultores, com essas agências fechadas? A agricultura familiar cresceu porque nós demos crédito. E quem dava crédito era o Banco do Brasil, não tinha um banco privado dando crédito, o Pronaf. Quem é que quer emprestar para agricultor familiar um dinheiro pequeno? Você tem toda a administração do banco, muitas vezes a agência não quer se incomodar. Mas nós fazíamos isso porque tínhamos clareza que tinha que colocar dinheiro na mão do pequeno produtor para que ele ficasse no campo, produzisse. Quem que vai fazer isso? Vai acabar, com certeza. Mas só lembrando, a outra proposta que eu acho que é muito importante, que é de sua autoria, que é o duplo mandato do Banco Central, não dá para o Banco Central ser sindicato dos bancos, se preocupar apenas e exclusivamente com a taxa de inflação. E combater essa taxa de inflação com aumento de juros, como se sempre a inflação fosse decorrente de demanda. Então hoje nós temos uma taxa selic exorbitante, a maior taxa de juros do Brasil, do mundo é no Brasil, e não estamos nem aí com emprego. Se tiver que desempregar, aliás, o presidente atual do Banco Central, que é do Itaú, Ilan Goldfine, eu lembro muito bem que antes dele assumir, inclusive ainda no governo da presidenta Dilma, ele fez um artigo de jornal e deu entrevista dizendo que o que nós tínhamos de emprego, que era quase o pleno emprego, fazia mal para a economia. Que nós precisávamos um pouquinho de desemprego para dar competitividade para as empresas. Como é que alguém pode pensar isso? Ficou pensando, será que ele abriria a mão do emprego dele para dar competitividade? Eles tratam as pessoas como números. Então eu acho que esse projeto é muito importante. A taxação de lucros e dividendos. Ontem nós tivemos aqui a discussão da repatriação. A primeira entrada de recursos pela repatriação deu cerca de 50 bilhões. Agora se votou uma segunda oportunidade de repatriar recursos. Pode ser que dê isso, não sei se vai dar um pouco mais. O fato é que o imposto de renda sobre lucros e dividendos dava 54 bilhões por ano. E acabou, o Brasil acabou com isso em 96. Então assim, nós abrimos mão de tributar. Quem ganha para colocar tributo em cima do consumo, em cima do trabalho, do pobre. E a outra proposta que nós discutimos na CAE essa semana, que eu acho muito importante, são três projetos, um de minha autoria, inclusive, é a redução de taxas de juros para o consumidor. Não é possível pagar 400% no cartão de crédito. 480, senador. 480% no cartão de crédito. Isso é um roubo, não tem outra justificativa. Se a taxa Selic é 14%. Além de roubo, é pecado. É usura. Quer dizer, como é que pode? E mesmo que não seja no cartão de crédito, você pega no cheque especial, cento e poucos por cento, você vai fazer capital de giro para uma empresa, como é que você quer que o empresário viva? Como é que você quer que ele invista ou tenha confiança? Isso é impossível. Então, não é questão de limitar juros, você tem que regulamentar o mercado financeiro. Não pode esse mercado financeiro ficar solto. A Bélgica tem regulamentação, Portugal tem, França tem. Por que o Brasil não tem? E nós discutimos isso na CAI. E também uma redução dos salários dos senadores aqui. Porque eu acho muito cômodo os senadores virem aqui fazer discussão sobre a austeridade. Eu acho até bonitinho. Faz um discurso belíssimo sobre a austeridade. Não, porque tem que ser austerno, nós temos que cortar as contas, não sei o quê, a Previdência. Eles sabem aonde vai cair isso. Que é na maioria pobre que ganha um salário mínimo da Previdência. Porque o beneficiário da Previdência com salário mínimo é 80%. E eles fazem isso candidamente. Mas não tem coragem de discutir uma redução salarial. É tão bonitinho isso? Assim, aqui no Senado ganha-se bem, tem assistência à saúde de forma vitalícia, e ninguém tira isso. Aí quando você apresenta projeto, todo mundo fica indignado. Eu lembro quando nós apresentamos o projeto de retirar 14º e 15º, o projeto meu que Vossa Excelência relatou, a reação que teve aqui. Onde já se viu senador, nós não estamos na época da criação do Senado, portanto a maioria tem facilidade para vir e voltar de Brasília, ganhar 14º e 15º salário, que era justificativa para os deslocamentos que nós tínhamos. Mas já ganhamos passagem, já temos verba de gabinete. Eu estou dizendo isso porque eu acho que os senadores têm que se acordar. Não é possível exigir dos outros que fiquem desempregados, exigir dos outros que tenham redução de salário, exigir dos outros que não tenham acesso ao SUS, e seja tudo bem aqui dentro. E Vossa Excelência mesmo, um discurso falou aqui da tribuna, que na PEC 55, tem uma válvula de escape que protege os altos salários do Judiciário, do Ministério Público, do Ministério Público e do Legislativo. Não é uma graça? Eles dizem o seguinte, se eles ultrapassarem o teto, a União pode entrar com até 0,25% do PIB para cobrir o teto deles. O Executivo vai tirar do seu orçamento. Da onde que vai sair? Ou seja, é um ajuste todo em cima do mais pobre. Claro. Em cima de quem ganha salário mínimo. Que isso que eles estão fazendo. E eles põem tão claramente na justificativa, no relatório que veio da Câmara, é muito claro. Eles dizem assim, não, é porque foram concedidos aumentos salariais para o Judiciário, para o Ministério Público e para o Legislativo. Eles não vão conseguir cumprir o teto. Então, como eles não vão conseguir cumprir o teto, aí o Executivo pode tirar do seu orçamento, 0,25% por até três anos, para eles cumprem o teto. Agora, o salário mínimo eles vão cortar. A gente não pode deixar... Isso é uma indecência. É a coisa mais indecente que já passou por essa casa. Chama-se PEC 55. Desculpa, senador, falei muito. Não, falou muito. Vamos ficar aqui nessa dobradinha, destruindo essa PEC 55. Aí, por tempos... Deixa eu falar, senadora. Na verdade, é a destruição do Estado Social Brasileiro. Nós estamos rasgando violentamente a Constituição. Agora, nós estamos querendo aqui apresentar alternativas. Porque, veja bem, eu quero sair até desse debate do Fla-Flu. Ah, foi você, PSDB, PT. Na verdade, veja bem, até 2014, nós chegamos em 2014 com o menor desemprego da história do país. 4,8% do PIB. Pleno emprego. Essa foi uma das grandes conquistas do nosso governo. O presidente Lula, quando assumiu, tinha uma taxa de desemprego de mais de 12%. E olha que aquela era uma pesquisa feita em seis regiões metropolitanas. Agora, nós estamos com a PNAD contínua. Porque, na verdade, aqueles 12%, se fosse PNAD contínuo, eram uns 15% lá atrás. E a gente conseguiu inclusão social e conseguimos trilhar um caminho que chegamos a 4,8% de desemprego em 2014. Qual foi o erro? Eu aqui digo muito claramente. Nós começamos a sair, em 2015, a partir da nomeação do Joaquim Levy, quando mudou a política econômica e decidiu entrar nesse caminho que nós estamos até agora, de austeridade. Aquele foi o grande erro. Foi o grande erro. Aquilo era o que defendia o PSDB. O Levy entra, faz um ajuste de 2,3% do PIB e a economia caiu por causa desse ajuste. Volto a dizer, senador, tem economistas que explicam em vários estudos o efeito multiplicador do gasto público. Você cortar 2,3% do PIB, se fica certo que algo em torno de 3% do PIB foi por causa desse ajuste, que caiu. Aí frustrou receita. Eles diziam que o melhorado e a dívida não melhorou. E nós estamos agora, no governo do Temer, eles querem esse ajuste por 20 anos. Isso vai nos matar. Agora, eu estou apresentando aqui uma proposta inicial que está sendo construída por muita gente. Eu cito o economista Zé Carlos de Assis, professor João Cicçu, professor Sté Dweck, o embaixador Samuel Piero Guimarães, o Gustavo, o pessoal do gabinete do senador Requião, Jaldos Menezes, que trabalha comigo. Na verdade, não é nenhuma proposta pronta. É o início de uma discussão. Porque tem muita gente achando que não tem saída. Ah, a crise é tão grande, a crise dos Estados é tão grande que não tem saída. Tem saída, sim. E a saída passa pela busca do crescimento econômico. Nós colocamos aqui seis eixos. Primeiro, proteger os trabalhadores na crise, seus direitos e patrimônio. Segundo, fortalecer as empresas brasileiras. Terceiro, recuperar a capacidade de investimento do Estado. Quarto, massivo investimento em infraestrutura para uma economia dinâmica e eficiente. Cinco, salvar a Petrobras e o pré-sal, os maiores patrimônios brasileiros. Seis, novo pacto federativo, salvar estados e municípios. Proteger os trabalhadores na crise, seus direitos e patrimônio. Aqui, a gente começa pelo salário mínimo. Falando de aumento real do salário mínimo. A gente sabe que em 2015 e 2016, pelo PIB negativo, não haverá aumento real do salário mínimo pela lei hoje vigente. Além disso, a PEC 55 vai acabar com a política de valorização do salário mínimo. Então, o que é que nós queremos com isso aqui? De falar de aumento real do salário mínimo nesse momento de crise? Porque a economia, senadora Gleis, não tem como se recuperar se a gente não mexer no consumo das famílias. O consumo das famílias representa 63% do PIB. Está lá embaixo. As pessoas não estão com dinheiro para comprar, porque está tendo uma queda de rendimento, as famílias estão endividadas e o desemprego é alto. Então, uma política que aumente o salário mínimo nesse momento teria um impacto muito grande na economia. Isso, você sabe que aumenta o salário mínimo? Tem um estudo do IPEA que tenta entender a criação desse grande mercado de consumo de massa que o presidente Lula conseguiu fazer. Inclusão de muita gente. E ele diz que são vários os fatores, crédito, mas ele diz que o mais importante foi a influência do salário mínimo na Previdência, que eles querem acabar, inclusive. Porque aquele dinheiro que chega do aposentado, aquele salário mínimo, aquele vai para a economia. Então, você tem como melhorar a situação, estimular a demanda com a política, num momento de crise, de aumento do salário mínimo. São dois ataques que eles querem fazer, senador Lidberg, se me permite. Primeiro, desvincular o salário mínimo do benefício previdenciário. Então, se subir o salário mínimo do trabalhador que está na ativa, necessariamente não precisa subir do benefício previdenciário. E a segunda é não garantir que o benefício previdenciário seja de um salário mínimo. Porque antes da Constituição de 88, nós tínhamos um problema, nós tínhamos cidadãos de segunda categoria no Brasil. O trabalhador rural, por exemplo, quando se aposentava, que era o Fundo Rural, ganhava meio salário mínimo. Então, foi a Constituição de 88 que diz que nenhum trabalhador, nenhum beneficiário da Previdência poderia ganhar nesse país menos que um salário mínimo. Isso já foi uma conquista. Depois nós começamos a trabalhar para que o salário mínimo fosse pelo menos de 100 dólares. E com o presidente Lula, a gente conseguiu esse salário mínimo. Então, além deles permitirem que beneficiários da Previdência ganhem menos de um salário, ou seja, nós vamos voltar a ter aquela situação de meio salário, ainda assim vai ser desvinculado do aumento real quem ganhar salário mínimo. Então, é lastimável o que nós estamos vivendo. Você sabe que nos governos de Lula e Dilma, o salário mínimo subiram 77% acima da inflação. Então, senadora Glaze, uma das medidas de estímulo à demanda aqui seria aumento real de salário mínimo. Outro, aumentar o Bolsa Família. Aumentar em 20% o Bolsa Família agora e ampliar a base de pessoas que possam receber o recurso. Fazer o contrário do que o governo Temer está fazendo, que está apertando, tirou 1 milhão e 100 mil pessoas do Bolsa Família. Terceiro, programa de investimentos em obras sociais na região da Seca, no Nordeste. Quarto, ampliação do programa Minha Casa Minha Vida. Retomar as obras da faixa de rendimentos mais baixos que eles acabaram. Isso aqui tem um estímulo muito grande à economia. Não só acabaram, como lançaram um programa para financiar habitações a partir de 700 mil reais. Olha a cabeça dessa gente. 700 mil reais. Aí a Caixa Econômica Federal, que é um banco público, público não é nem de economia mista como é o Banco do Brasil, um banco público, vai passar a financiar imóveis de 700 mil, porque isso é melhor para a Caixa, dá mais segurança, vai ter mais lucro. Mas por que a Caixa quer mais lucro, se não é para fazer investimento social? A Caixa é um braço operador do governo, é uma barbaridade isso. Financiar imóveis de 700 mil reais. Então, senadora Glaze, olha lá. Aumenta o salário mínimo, aumenta o Bolsa Família, programa de investimento em obras sociais no Nordeste, ampliação do programa Minha Casa Minha Vida, aumentar as parcelas do seguro-desemprego, porque está lá na legislação. Em 2009, o presidente Lula fez isso. No meio da crise econômica, você ampliou a parcela. E isso é uma forma de estimular a demanda, pelo lado do consumo das famílias. Então, esse é o primeiro ponto. Na verdade, nós estamos falando em proteger os trabalhadores. O item 2, que eu tinha falado, fortalecer as empresas brasileiras. Vossa Excelência falou do BNDES. Aqui, a gente sabe, as empresas brasileiras estão extremamente endividadas, têm um processo de quebradeira, paralisação de produção. Portanto, o BNDES, ao invés de devolver os 100 bilhões para o Tesouro, o BNDES devia fazer como 2009, 2010, uma linha de crédito de giro e renegociar as dívidas das empresas em pior situação financeira. O BNDES voltar a jogar um papel para o desenvolvimento, num momento de recessão, como ele fez em 2008 e 2009. 2.2, no lado das empresas. Recuperar as empresas de construção civil, um dos setores mais importantes em termos de emprego. O setor de construção civil foi devastado nos últimos anos. Ao invés de punir apenas os donos das empresas, a pessoa física, como o que ocorre em todos os países, houve punição severa às empresas, com interrupção das linhas de crédito, paralisação de diversas obras. Milhares de empregos foram perdidos, milhares estão ameaçados. É preciso urgentemente separar a pessoa jurídica da pessoa física, por meio de acordos de leniência e outras medidas, para permitir que esse setor volte a ser dinâmico e empregador. Construção civil, isso aqui é fundamental, é emprego na veia. Câmbio competitivo, porque novamente o atual presidente do Banco Central, Ilan Goldfai, assumiu, voltou a utilizar o câmbio para segurar a inflação. E já houve uma mudança. O setor exportador estava ganhando vitalidade. É preciso ter um câmbio competitivo. Fortalecer o Banco do Brasil e expandir o crédito agrícola para investimento e com refinanciamento de dívidas. O setor agrícola, que V. Exª conhece muito, tem o potencial de expandir a economia brasileira, pois é o setor com maior dinamismo no momento. Um aumento das linhas de crédito, em especial para investimento, permitiria uma recuperação dos investimentos, estimulando o setor de máquinas e implementos agrícolas. Para os agricultores mais endividados, poderia ser feita uma renegociação das dívidas para recuperar a capacidade de voltar a expandir a produção. Apoio a setores de alta tecnologia e defesa. Ou seja, uma política muito concreta para tentar resolver um problema, que eu volto a dizer, não é um problema qualquer. Tem alguns economistas que dizem que talvez seja o maior problema que nós estamos enfrentando. O alto endividamento das empresas brasileiras, superior a 80% do PIB. Isso aqui é gravíssimo. Então, nós temos que ter uma política para isso. E eu não vejo política alguma por parte do governo. O terceiro ponto, recuperar a capacidade de investimento do Estado. Primeiro ponto, que é fazer a tributação progressiva. Aqui nós temos várias alternativas, taxação de grandes fortunas. Eu estou convencido que a melhor forma é restituir a tributação que existia sobre lucros e dividendos no nosso país. Isso, a senhora falou, 54 bilhões. Em 1995, existia isso aqui no Brasil. Era 15% a taxação. Só dois países do mundo que não têm. Brasil e Estônia. Esse seria um dinheiro a mais para facilitar a capacidade de investimento do Estado brasileiro. Combate a sonegação também no mesmo ponto. Combate a sonegação. Estima-se em 500 bilhões de sonegação. Temos uma dívida ativa em torno de 1,3 trilhões. Meta fiscal para crescimento econômico. É preciso urgentemente estabelecer uma nova regra fiscal que seja ajustada ao ciclo econômico para evitar o caráter pró-cíclico da política fiscal. Crescimento dos gastos na expansão e cortes na recessão. Com essa nova regra, seria possível estabelecer um plano de médio prazo para estabilização da dívida pública, que permitiria metas mais baixas nesse período de baixo crescimento econômico, que, combinadas com aumento de carga tributária, recuperariam a capacidade de investimento do setor público, o grande dinamizador do crescimento. Aqui é óbvio. Nós achamos que em momentos de recessão como essa, nós temos que ter políticas anticíclicas. Em momentos de crescimento econômico, temos que fazer superávites, como Lula e Dilma fizeram. Essa história da gastança não se sustenta. Nós tivemos superávites todo ano até 2013. Em 2014 é que a gente teve o primeiro déficit primário de 0,6% do PIB. Muito pequeno. Como é que pode ter gastança quando você tem, durante 10 anos consecutivos, uma economia de quase 3% do PIB? O que é isso? É você ter receita, pagando suas despesas e sobrando dinheiro. É isso. E nós tivemos. Então, como que esse governo que está aí agora diz que teve uma gastança no governo de Lula e Dilma? Tivemos déficit em 2014 e 2015 por conta da crise econômica e da redução de receita. Claro, o outro ponto já é esse, que é juros, redução dos encargos da dívida pública, porque isso não entra na PEC 55, né? Juros, usura, pecado. É, porque juros, eu repito isso sempre, mas vale aqui, nós nessa discussão da PEC 55 temos que repetir, né? O déficit do ano passado de 10,34% do PIB, 8,5% foi juros, 1,88% que foi despesas primárias, Previdência, Saúde e Educação. Aí eles querem cortar daqui e não falam nada dos juros. A maior taxa de juros do mundo. Não tem jeito. Nós estamos com juros reais de 7% ao ano. Se a gente não voltar a ter juros reais ali, os juros na Europa, os juros são negativos, no Japão negativo, nos Estados Unidos 0,25%. E aqui é uma taxa de juros que começa. Quem é que vai investir? O presidente do Banco Central Europeu deu uma entrevista 15 dias atrás que disse o seguinte, reclamaram dos juros negativos. Aí ele disse o seguinte, se não tiver juros negativos, ninguém vai investir. É o que a gente tem repetido aqui. Agora, isso aqui no Brasil parece coisa de comunista, o cara dizer que... Então, acho que é um absurdo falar de baixa taxa de juros. Não tem como recuperarmos o crescimento econômico. Comunista é o sistema financeiro brasileiro, que não corre risco, tem o juros certo, está tudo bem, o Estado paga tudo. Não tem risco. Você sabe que nessa discussão da tributação progressiva, de lucros e dividendos, aí, semana passada, tivemos audiência pública e eles mostraram o seguinte, nos Estados Unidos é 50%, na Alemanha, 45%, na França, 60%. E nós aqui isentamos. Devem ser países comunistas, esses Estados Unidos, porque é o que acontece em todo lugar do mundo, taxar os mais ricos e não taxar os mais pobres. Aqui no Brasil é o contrário. Aqui taxa-se os mais pobres e corta-se as despesas sociais, os programas sociais. Se me permite, senador Lindbergh, eu só queria anunciar, nós estamos aqui no plenário do Senado, com a presença do deputado Ricardo Izar, que está aqui conosco. Ricardo é... faz... deputado, né, deputado, estamos na luta, e ele está trazendo estudantes de direito, alunos da Mackenzie, do FMU e da Faculdade de Mogi, para conhecer aqui o Congresso. Sejam muito bem-vindos aqui, viu? Obrigada. Essa virou uma causa sua também. Com certeza, né, deputado Ricardo Izar. É uma causa que a sociedade toda está abraçando. Não tem porquê fazer diversão, não tem porquê ter atividade cultural em cima do sacrifício, em cima da crueldade dos animais. Acho que nós já temos que virar essa página há muito tempo. Me permita, senadora Iglesias, deputado Ricardo Izar. Eu estava no meu gabinete, a televisão ligada, e estava o debate sobre a vaquejada, e V. Exª se pronunciando contra, e alguém quis provocar V. Exª, dizendo, ah, mas na hora de comer a carne... E V. Exª respondeu que é vegetariana há muito tempo, mas eu acho esse debate muito válido. Eu quero cumprimentar o deputado Ricardo Izar pela sua luta em defesa dos direitos dos animais. Tem, por fim, nessa área também de financiamento do Estado, um Fundo Nacional de Desenvolvimento e Emprego utilizando parte das reservas internacionais, um programa de infraestrutura, saneamento, habitação, recuperação da Petrobras, nós temos algo em torno de 380 bilhões de dólares de reservas internacionais. Ponto 4. Massivo investimento em infraestrutura para uma economia dinâmica e eficiente. Concluir com urgência absoluta a transposição de São Francisco, que está parada. Recuperar e duplicar principais rodovias de acesso a todas as capitais e principais cidades brasileiras. Redução pela metade do custo da energia elétrica. Expandir a produção de energia elétrica focada em energias renováveis e baratas. Completar as obras ferroviárias de integração nacional. Nacional 5. Salvar a Petrobras, o pré-sal, maiores patrimônios brasileiros. Concluir obras paradas da Petrobras, especialmente plataformas e refinarias. Aqui é o seguinte, o Brasil não recupera seu crescimento se não recuperarmos a capacidade de investimento da Petrobras. Mais da metade dos investimentos do país são na Petrobras, que encolheu muito. A crise do Rio de Janeiro, ali teve de tudo, teve excesso de isenções fiscais, teve corrupção, mas não tenha dúvida. Além da desaceleração econômica que o país está vivendo, o impacto da cadeia de óleo e gás no Rio de Janeiro, na arrecadação, é enorme. Não tem como salvar o Rio de Janeiro sem discutir a cadeia de óleo e gás. Então, aqui, tem um programa de financiamento da Petrobras, via BNDES, via reservas internacionais, para dar fôlego para a Petrobras retomar a sua capacidade de investimento. Trabalhar com bancos públicos para reestruturar a dívida em moeda nacional e estrangeira da Petrobras, tendo como fontes de financiamento, respectivamente, o Tesouro e as reservas cambiais. Impedir e reverter a fragmentação, destruição e privatização da Petrobras, especialmente a preços VIS e a entrega de blocos gigantescos do pré-sal que estão sendo realizadas por esse governo. Fortalecer a política de conteúdo nacional e compras da Petrobras na indústria brasileira. Isso aqui está profundamente ameaçado. E a gente sabe como o setor da indústria naval cresceu com o presidente Lula. Nós fazíamos plataformas tudo fora do país. E o presidente Lula disse é possível fazer aqui no país. E nós criamos uma grande cadeia de indústria nacional que foi completamente destruída. Adequar a tributação estadual sobre o petróleo e outros minerais para tornar os estados produtores mais preparados para as oscilações dos preços de petróleo. Fortalecer o financiamento da educação brasileira por meio da adequação da tributação federal sobre a exploração do pré-sal. E, por fim, um novo, esse seria o último ponto, um novo pacto federativo. Salvar estados e municípios. Renegociação da dívida dos estados. Há um consenso que as taxas de juros que vigoraram sob a dívida dos estados foi abusiva e que é preciso renegociá-la. O projeto encontra-se no Senado Federal e o ideal é aprová-lo logo, sem muita alteração, para não voltar para a Câmara dos Deputados. O que devemos fazer na terça-feira, na CAI, na Comissão de Assuntos Econômicos. Ah, está pautado? Na renegociação da dívida dos estados. Isso está pautado. Ah, sim, sim. O senador Armando Monteiro, que é o relator, e se nós votarmos na CAI na terça-feira, deve vir ao plenário. E aí, claro, a preocupação de não fazer aquelas medidas compensatórias para os servidores ter problema. Senador Lindbergh, se me permite, eu estou aqui sempre... Mas é que chegou uma notícia aqui que eu acho que é importante que a V. Exª pode, inclusive, comentar. O ex-ministro da Cultura, o Calheiro, está dizendo à Polícia Federal que o Temer, que o presidente Michel Temer, o pressionou no caso GEDEL. Eu acho isso extremamente... O Temer, agora? Exatamente. Eu quero, só para completar, eu acabei de receber essa notícia pelo grupo de ativistas Coalas, que são militantes aí, ativistas das redes sociais, e quero aproveitar aqui para dizer que estão presentes com a gente aqui o Nelsinho Santos, que é do coletivo Coalas, o coordenador, o Pedro Trengrouse e o Max Garceis. Sejam bem-vindos aqui. O pessoal trabalha muito com notícia, trabalha no ativismo das redes e acabou de me passar essa notícia aqui. Eu acho isso de uma gravidade muito grande. Não, é extremamente grave. Nós estávamos falando da demissão do ministro Jadiel Vera Lima porque o ministro tinha pressionado o Calheiro. A notícia agora é que Temer pressionou o Calheiro, ou seja, um presidente da República envolvido em negócios. Tem negócios. E tem mais. Eu acho que nós temos que sair daqui fazer uma reunião com a nossa área jurídica, porque nós vamos, com certeza, tomar uma medida jurídica. Não sei qual, uma representação na PGR, vamos estudar, mas é um assunto da mais alta gravidade. E se confirmado essa informação da Polícia Federal, nós temos que convocar, e o presidente da República tem que vir, depor aqui no Congresso Nacional, no Senado Federal. É dar mais alta gravidade. Imagina se fosse a presidenta Dilma. Se fosse a Dilma que tivesse pressionado por um negócio realizado em uma empresa. Imagina o escândalo que seria. Agora a gente vê como todo mundo trata essa turma como sócios. São pesos e medidas diferentes. Aliás, desde que iniciou o governo Temer, não se trata o governo com a severidade que se tratava o governo da presidenta Dilma ou o governo do presidente Lula? Não, e veja bem, todo mundo diz aqui que Geddel, Padilha, Moreira, Temer e Eduardo Cunha, esse Eduardo Cunha já está preso, eram sócios. Eu vejo novamente o que parece nisso aí uma sociedade do Temer com o Geddel Vieira Lima. Porque veja bem, não era só o apartamento, que o Geddel disse que tinha um apartamento. Aí o que a gente foi perceber? Não era isso. Um primo dele era advogado da empresa e um sobrinho também advogado da empresa. Esse primo é sócio do Geddel no restaurante, restaurante Almari. Ou seja, era uma clara atividade de lobby, de tráfico de influência. Agora, botar o presidente da República nisso, na verdade, é o presidente da República também fazendo tráfico de influência para beneficiar um grupo privado. Isso é gravíssimo. Se for confirmado isso, nós vamos tomar as medidas jurídicas cabíveis, mas não vai passar em branco. É mais uma desmoralização para esse governo. E aqui, olha, pessoal, vocês estão nos assistindo? Nessas cadeiras aqui do Senado, todo mundo fala para a gente. Olha, se o Eduardo Cunha fizer a delação, acabou o governo. Esse governo não se sustenta. E todo mundo começa a ver também que é um governo sem projeto nacional. É um governo que não tem o que oferecer num momento de crise como essa. Que em momentos de crise, senadora Iglesias, tem que ter um presidente forte, um presidente que possa olhar a nação como o Lula fez em 2009. O que o Lula fez? Pediu uma cadeia de rádio e televisão e disse que era uma marolinha, que as pessoas consumissem, que acreditassem no país. Aí fez o que ele? Ampliou o gasto social, ampliou as obras do PAC, pediu para os bancos públicos emprestarem a preços mais baratos, que os bancos privados subiram muito a taxa de juros. Agora não. Nós temos um presidente sem legitimidade, perdido. Esse presidente, parece Forrest Gump, é um homem à procura de ideias, porque não tem nada ali. A Dilma que definiu ele muito bem. O Temer é menor que o Brasil. Na verdade, nem uma figura menor. Nunca seria presidente da República com voto popular. Rebaixou o cargo de presidente da República. Nós vamos ficar hoje aqui, a noite toda, fazendo esse... Eu peço desculpas, senadora Gleice, pelo tempo que estou tomando, V. Exª aí. Só estou preocupada que nós temos uma audiência pública na CAIS sobre a PEC 55. Mas eu acho que esse tema não podia deixar de anunciar aqui. Sei que V. Exª tem falado sobre isso, porque eu considero muito, muito grave. Eu vou encerrar, senadora Gleice, dizendo isso, que nós vamos, ainda hoje, reunir a nossa assessoria jurídica para tomar uma decisão sobre o que fazer. Com certeza, no dia de amanhã, estaremos ou entrando com a representação na Procuradoria-Geral da República, mas estaremos anunciando o que vamos fazer nesse caso, que desmoraliza mais ainda esse presidente ilegítimo que é Michel Temer. E, no mais, dizer que amanhã vai ser um dia nacional de mobilização dos servidores públicos contra a PEC 55. É um dia de luta. As mobilizações nos Estados podem ter um papel muito grande aqui no cenário. Então, você que é servidor público, que estiver protestando no dia de amanhã, também manda e-mails para os seus senadores de cada Estado. No domingo, vai ter um ato em São Paulo também contra a PEC 55 e em defesa da democracia. Um ato em que eu estarei presente, mas que as grandes figuras desse ato serão o presidente Lula, o ex-presidente do Uruguai, Pepe Burrica, e o nosso grande Chico Buarque. Um ato em que nós esperamos contar com a presença de mais de 100 mil pessoas na Avenida Paulista. Eu tenho certeza que vai ser um grande ato que vai impactar esse Congresso na ação e, com certeza, a votação da próxima terça-feira. E na terça-feira, a mobilização em Brasília. São várias caravanas do Brasil. Nós, inclusive, temos que conversar com o presidente do Senado, Renan Calheiros, porque estão impedindo que o povo entre aqui no Senado. As galerias estão ficando vazias em dia de votação como essa. Vai vir muito estudante, vai vir muito trabalhador da área da educação, vai vir muito professor, vai vir muito profissional da saúde. Então, nós queremos recebê-los aqui. Vocês vão fazer um ato, a gente quer participar do ato também, mas nós queremos que a Casa do Povo, o Senado Federal, tenha garantido a presença dessas pessoas aqui dentro. Nós não vamos aceitar, porque agora qualquer pessoa que vem aqui, engraçado, empresário, passa direto para fazer lobby. Quando é trabalhador, petroleiro, estudante... Rebraban, Fiesp, todo mundo tem acesso aqui. Juízes, Ministério Público, pessoal da Receita, da Polícia, todo mundo que é corporativo tem acesso aqui. O povo não consegue entrar. Presidenta Gleisi Hoffman, eu encerro esse meu breve pronunciamento agradecendo a Vossa Excelência pela tolerância do tempo. Mas era o final de dia, nessa quinta-feira, eu acho que foi importante nós discutirmos, mostrarmos que existe alternativa sim, pessoal. Isso aqui, o que está acontecendo no Brasil é uma loucura. No meio dessa depressão econômica, eles querem um plano de austeridade. Tem caminho sim. Nós começamos essa discussão e a gente espera ainda, no mês de dezembro, apresentar um plano bem concreto, mostrando que é possível retomar o crescimento, proteger os empregos e fazer o Brasil avançar. Muito obrigado, senador Gleisi.